Você trocaria pelo próximo? Eu irei te falar jogadores e situações que você vai ter que escolher um ou o outro. Você trocaria o Jude Bellingham pelo próximo jogador? Você trocaria essa camisa da Itália pela próxima? O que prefere? Nunca mais assistir futebol ou nunca mais jogar futebol? Você trocaria o Pepe Guardiola pelo próximo técnico? Você trocaria o estádio do Real Madrid-Santiago Bernabéu pelo próximo? O que você prefere? Ter a Zá para sempre ou deixar o nome do seu time aqui nos comentários? Antes de ir para o próximo, não esqueça de me seguir, deixar seu like e compartilhar esse vídeo para um amigo. Você trocaria o áudio do Neymar pelo do próximo jogador? Numa cobrança de pênalti decisivo, você trocaria o Mohamed Salah pelo próximo jogador? Se você chegou até aqui e curtiu esse vídeo, me siga para mais!